E não tem tradução e nem outra versão Não tem história pela metade Sem resumir, não há sequer palavra Dessa vez Não existe outro porto e nem outro destino São só palavras mais que me fascinam E amanhã tudo vai se ajeitar Só eu sei, das noites que eu passei Claro, só eu sei Eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinho Hoje eu não saio de casa, não vejo nada A porta está fechada, só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei Só eu sei, das noites que eu passei Claro, só eu sei Eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver sozinho Hoje eu não saio de casa, não vejo nada A porta está fechada, só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei Hoje eu não saio de casa, não vejo nada A porta está fechada, eu só queria ver você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor que eu plantei O amor que eu plantei